Passe horas agradáveis no pesqueiro Império dos Peixes, porções, pratos alacate e pesquepague, shows toda sexta-feira e combos especiais com chope 3x10, estrada juvenal PR323, saída para Cruzeiro do Oeste. A polícia militar recebeu várias denúncias anônimas de tráfico de drogas em uma residência na rua Manuel Antônio de Almeida, no conjunto habitacional Sonho Meu. O denunciante dizia que um homem alto e com uma tornozeleira eletrônica era o dono da referida residência. Disse ainda que os usuários batiam na porta, que o homem entregava droga e recolhia o dinheiro. Um policial foi ao local, se passando por o usuário, bateu na porta, porém a mulher do suspeito foi quem abriu a casa e logo gritou para seu companheiro que era a polícia que estava ali. Ele tentou dispensar o entorpecente, porém os policiais lograram êxito em encontrar a droga. Bom, a equipe fez um monitoramento lá no Sonho Meu, num local já sabido das equipes policiais que existe o tráfico de drogas, já sabia também qual que era o traficante. Ele tem tornozeleira eletrônica pelo mesmo crime de tráfico de drogas, foi preso em Curitiba alguns anos atrás. Fez um monitoramento, viu a chegada e a saída de usuários de droga e o indivíduo lá saindo da residência para ir vender a droga e pegar o dinheiro. Foi feita a incursão e aproximação lá na residência, foi bem tranquila essa aproximação, foi batido lá na porta como se fosse para chamar o indivíduo para fora, como se tivesse para chamar ele. Saiu a mulher dele da residência e gritou que era a polícia. A equipe já olhou por dentro da porta, já viu que ele tinha corrido para dentro do banheiro, foi feito o adentramento na casa, foi pego ele dispensando o entorpecente dentro da pia do banheiro. Foi dado voz de prisão ao indivíduo e retirado o cano lá da pia. Foi constatado que realmente ele tinha jogado o entorpecente dentro da pia do banheiro. Foi apreendido aí certa quantidade de cocaína e certa quantidade de crack. Para os policiais, ele admitiu que estaria traficando drogas ali naquele local já há alguns dias. O mesmo é da cidade de Curitiba, onde foi preso cerca de um ano atrás por tráfico de drogas. Saiu da cadeia há poucos dias com benefício de liberdade monitorada. Foi transferido para o Moarama este benefício e aqui, segundo a polícia militar, o mesmo continuou na prática de ilícitos. Na casa dele foi encontrado cocaína, crack e dinheiro. Bom, ele admitiu que estava jogando a droga dentro do banheiro na tentativa de tentar escapar do enquadramento no tráfico de drogas. Mas quando ele viu que a caixa tinha caído, ele ficou tranquilo, não precisou nem ser algemado. Foi bem tranquilo o encaminhamento dele aqui até a delegacia. Já possui passagem, entende? Isso, exatamente. Ele foi preso em Curitiba há alguns anos atrás pelo mesmo crime de tráfico de drogas lá no centro de Curitiba. E veio para o Moarama, estava sem passagens aqui em Moarama. Agora, primeira vez que ele cai aqui em Moarama pelo tráfico. A quantidade de droga que foi apreendido na casa do suspeito chamou a atenção dos policiais. Uma pedra grande de crack que foi apreendido, segundo o próprio suspeito, seria possível embalar mais de 60 pedras após a mesma ser fracionada. E que um papelote maior de cocaína seria suficiente para a confecção de mais 30 unidades menores. Um grande prejuízo para o traficante nesta quarta-feira. É mais fácil a gente pegar a quantidade grande de entorpecentes, sim, mas no final de semana, quando a procura é maior, até por causa da aglomeração de pessoas ali no centro, nos bares, consumindo esse tipo de entorpecente. Mas esse tráfico existe também durante a semana. Foi comprovada hoje aqui a apreensão de crack e de cocaína. Música